Só sua mãe acha bonitos os vídeos que você faz? Eles dão sono? E quase ninguém assiste? Então aprenda a fazer vídeo com o Iquan. Uma das coisas mais importantes é saber usar o enquadramento certo para cada tipo de situação. Uma regrinha básica é a regra dos terços. Imagine um jogo da velha no frisor da câmera. Os pontos onde as linhas se cruzam são os pontos interessantes para posicionar os elementos que deseja destacar na tela. Essa regra se aplica tanto no plano geral, como no plano médio, ou mesmo no plano detalhe. Outra coisa legal de se fazer são movimentos de câmera. Existem vários que podem deixar o seu vídeo muito mais interessante, de preferência com a ajuda de um tripé. Por exemplo, a panorâmica, ou simplesmente pan, onde a câmera move-se lateralmente sem se deslocar do seu eixo. Você pode usar a pan se o objetivo é apresentar um ambiente, ou por exemplo, acompanhar um esquentista. Já a tilt segue o mesmo princípio, só que aplicado na vertical. Nesse caso, o objetivo pode ser mostrar em detalhes algum equipamento, fachada de prédios ou objetos altos. E é claro que não podia faltar os dois movimentos que todo mundo já fez, que é o zoom in e o zoom out, que é muito útil quando se quer evidenciar algo em quadro. Ué, alguém apagou a luz? Quando estamos falando de imagem, estamos falando de reflexão de luz. Esse é outro item muito importante quando vamos gravar um vídeo. Bem melhor Toda vez que iniciar uma gravação, use a fonte principal de luz a seu favor. Por exemplo, em uma gravação interna durante o dia, geralmente a maior fonte de luz vem da janela. Então, procure posicionar o seu ator ou objeto oposto a ela. A mesma regra vale para a gravação externa. Evite sempre que puder gravar contra a luz. Isso fará com que a câmera se ajuste de acordo com a luz de maior intensidade. Mágica! O seu ator vai desaparecer. Bem, eu era um ator famoso, eu tinha dinheiro, tinha trabalho. Até que um dia usaram contra a luz e eu desapareci. Desde então, a minha vida tem sido uma escuridão. Nem minha mulher me acha mais à noite. Imagem ruim, a gente até atura. Mas áudio ruim, ninguém aguenta. Então, quando você for gravar o seu vídeo, pense muito bem como e onde esse som será gravado. O microfone da própria câmera ou o celular capta o áudio geral. Ambiente, vindo de todas as direções. Por isso, evite lugares barulhentos ou com muito vento. Como vocês podem observar, a câmera não pega o áudio. E uma boa dica, caso a sua câmera tenha uma entrada de áudio, é usar um microfone externo. O microfone de mão, ou de lapela, são microfones direcionais. Eles captam o áudio para onde quer que sejam apontados. Um microfone de mão é uma boa dica para, por exemplo, fazer uma entrevista. E outro item indispensável para a boa qualidade de áudio é monitorá-lo com um fone de ouvido. Você acha que dá para fazer um vídeo legal com aquele equipamento que tem na sua casa, aquele caseiro mesmo? Eu acho que dá. Pode ser. Eu acho que sim, porque eu tenho um celular que dá para fazer vídeo. Já gravei, fiz gravações de alguns eventos que eu vou fazer, que eu trabalho e ficou bem legal. Você acha que dá para fazer um vídeo legal com o equipamento que você tem na sua casa? Ah, lógico que não, né, mano? Está tirando. Tem que ter iluminação, uma câmera legal de TV, né, meu? As coisas que você tem em casa, não tem que fazer nada. Eu não tenho dica nenhuma. A gente faz o que dá, como o cineasta de antigamente. Cara, eu acho que dá sim, porque tudo depende da pessoa, né? Se é uma pessoa alegre, extrovertida, né? E não depende do aparelho, né? Depende da força de vontade de cada um, né? E você, com todas essas dicas, acha que agora dá para fazer um vídeo legal? Então grave e tenha seu vídeo no Iqua. Iqua.